A importância de Maria para minha vida, na verdade, ela resume tudo, acho que todos os dias na minha vida. E ela é uma mulher, assim, para mim, um exemplo de força, de coragem que ela sempre teve, né, então acho que ela repassa como figura para a gente hoje, principalmente para nós mulheres, que a gente tem que ter essa força e essa coragem todos os dias. A graça que eu alcancei foi, na verdade, todos os dias a gente consegue a graça, né, mas acho que o que marcou para mim, até hoje está marcando, né, na verdade, é de estar ainda cursando o ensino superior. E eu acho que foi a maior graça que eu alcancei, né, eu batalhei muito para chegar até aqui e foi anos de estudo, de comprometimento e teve anos que eu não consegui. E hoje eu estou aqui contando essa graça que eu acho que até o final do meu curso ainda é continuação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí